A elegância está longe de estar relacionada à classe social, ao quanto de dinheiro que a pessoa tem. Tanto que você que tá me assistindo já deve ter conhecido pessoas ricas e deselegantes, né? Pessoas que têm dinheiro, mas são mal educadas. Hoje eu vim falar pra vocês aqui sobre a forma de você se vestir, tá? Em relação a looks, gente, de forma elegante. Tá? Que fique bem claro isso, não está relacionado a quanto de dinheiro que você tem. E só pra lembrar, aqui a gente tá falando sobre moda. E hoje eu vim dar dicas, né? Falar o segredo pra você ser uma pessoa sofisticada. Amores, antes de começar esse vídeo, eu queria te convidar pra ir lá no meu site, ver as peças que eu crio. Essa combinação de lavanda com rosa, eu sou apaixonada. Tô toda roxinha hoje. Mas eu amo essas cores. E eu que desenho, eu que monto essas peças, né? Pra quem não sabe, eu sou estilista e designer de joias. Eu vou deixar o link aqui pra vocês acessarem. E eu vou mandar um brinde lindo pra você que tá me assistindo, assim que você comprar lá no site, tá? Bom, antes de começar com as dicas de moda, eu queria falar pra você que ser elegante vai muito além do que a forma de se vestir, né? Claro, obviamente. Mas como o canal, ele é relacionado à moda, estilo, né? Eu quero falar com vocês sobre vestimenta. Então, vamos levar em consideração isso, tá? Mas você se comportar bem perante as pessoas, você tratar bem todo mundo, tratar as pessoas com igualdade, isso eu acho que é o mínimo, né? Que uma pessoa chique, uma pessoa elegante, ela deve fazer. A primeira dica é você valorizar o seu estilo pessoal. Uma pessoa chique, uma pessoa elegante, ela sabe bem o que fica legal no corpo dela. Então, é muito interessante você escolher peças que combinam com o seu estilo de vida, né? Peças que caem bem no seu corpo, cores, conhecer sua paleta de cor. Então, isso é fundamental pra uma produção certeira, sofisticada, fina. Porque a pessoa que não sabe o seu estilo, a pessoa que não se conhece bem, dificilmente ela vai conseguir de cara, assim, já fazer uma produção legal. Então, é super importante. A segunda dica que eu queria dar pra vocês, eu até cheguei a falar aqui, é você usar cores que te valorizam. Ah, Monique, mas eu ainda não sei minha paleta de cor. Beleza, mas às vezes a gente veste uma roupa e a gente olha no espelho e a gente fala Nossa, essa aqui tem a ver comigo. Agora, se você quer aprofundar mais, existem várias técnicas que você pode pesquisar na internet ou procurar uma consultora de imagem que faz esse método, né? De paleta de cor com você pra descobrir a sua cor, né? As cores que te valorizam. Mas a gente mais ou menos sabe, né? Eu ainda não sei minha paleta. Quando eu fiz faculdade de moda, no curso eles não ensinaram. Mas eu ainda vou fazer um curso pra aprender e aplicar nas minhas clientes porque eu dou consultoria de imagem e de acessórios. E eu também quero descobrir a minha, mas eu mais ou menos sei, assim. Por exemplo, se eu colocar uma blusa mostarda, ela me apaga, gente, na hora. Não gosto. Mas em compensação, o verde bandeira, o vermelho, me acende. Então, a gente sabe, porque às vezes a cor que você coloca aqui pode te dar olheira, pode aparecer suas linhas de expressão. Então, gente, isso é muito importante. Sério, faz toda a diferença. A Monique quer dizer, então, que você não pode usar blusa mostarda? Você pode usar o que você quiser. Mas o tom mostarda próximo ao meu rosto não fica legal, mas eu posso colocar na calça. Então, eu posso, por exemplo, colocar uma blusa azul marinho e uma calça mostarda sem problema nenhum. Porque já fica distante do meu rosto. Tá? Então, aquela cor que você sabe. Nossa, eu não posso colocar um rosa porque o rosa fica muito ruim perto do meu rosto. Coloca na calça, coloca na saia, que aí não tem problema nenhum. Se a cor da moda é coral, mas você já percebeu que ela te deixa pálida, isso quer dizer que você não deve investir nessa cor, né? A cor que nos valoriza, normalmente, é aquela que algum dia, quando a gente usou, as pessoas elogiaram. Sabe aquele dia que você sai com uma cor, por exemplo, um amarelo? Aí a pessoa fala, nossa, você tá tão bonita hoje. Você recebe vários elogios? Provavelmente, é uma cor que você tem que adicionar na sua paleta. Porque realça, gente, dá vida pra você. Então, é muito importante a gente observar isso. Outro segredo da sofisticação é você se amar, né? Não tem coisa mais linda, coisa mais chique do que uma mulher confiante. Uma mulher que se ama, que se olha no espelho e fala, nossa, eu sou foda, eu sou linda. Sim, gente, isso é muito importante. A maneira com que a gente se sente faz com que o outro sinta também. Então, por exemplo, não sei se vocês já perceberam isso, às vezes um dia você acorda muito feliz, se arruma, sai se sentindo linda. Isso reflete nas pessoas, as pessoas olham e falam, nossa, tem uma coisa diferente nela, ela tá, ah, ela tá radiante. É porque essa alegria, né, esse sentimento de amor próprio, as pessoas sentem, né? Eu acredito muito em energia, não sei vocês que estão me assistindo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas eu acho que o dia que a gente tá pra baixo, a gente tá cabisbaixa, a gente coloca o look mais ou menos, nosso dia fica mais ou menos. As pessoas, elas sentem isso, elas sentem essa vibração. Então, quanto mais você, mulher sofisticada, vibrar, alegria, autoastral, isso vai refletir na sua imagem com certeza. Aí você me pergunta, como ser chique com o que eu já tenho no guarda-roupa? Simples, meninas. Vocês vão buscar inspirações, igual tem aqui no canal, assistindo o vídeo, pegando dicas, pegando ideias de combinar o que você já tem. Às vezes, pra dar um up na produção, você pode colocar, só trocar o acessório, né? Porque hoje um acessório é muito mais em conta do que uma roupa. Então, dá sim pra você agregar valor na produção, trazendo o acessório pra sua composição, sabe? A última dica, né? Não fale sobre tragédias. Não fica só em sites de fofoca. Não fica só vivendo isso. A mulher sofisticada, a mulher fina, ela tem pensamentos positivos. Ela pensa em coisas boas, em coisas que agregam, né? Não vou falar que a gente não pode ouvir uma fofoca, não, porque a gente gosta de uma fofoca de vez em quando. Mas não vamos nos deixar viver disso. Eu conheço pessoas que, por exemplo, você senta pra conversar com ela, ela só fala desastre, só fala coisa ruim. Gente, eu não sei vocês, mas aqui na minha casa a gente não assiste jornal, jornal nacional, esses jornais, porque é só notícia ruim. Por que que é só notícia ruim? Porque a tragédia, ela vende. Então, se eles forem ficar divulgando coisa boa toda hora, vai cair audiência. Então, vamos buscar falar de coisas boas, né? Vibrar coisas boas. Cumprimentar. A pessoa que é sofisticada, ela trata o outro com educação, independente de quem seja, né? Você tem que dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você tá fazendo uma compra, vai passar no supermercado, cumprimenta a menina que tá ali te atendendo, tá trabalhando, a funcionária, sabe? Dá um bom dia, fala com ela, né? Porque hoje a gente tá tão no automático de celular, de tudo, que às vezes a gente nem olha o que a gente tá comprando, o que a gente tá pagando, sabe? E é uma pessoa que tá ali na sua frente. Então, a gente precisa ter esse tipo de cuidado. A mulher sofisticada, ela se preocupa com essas coisas, sabe? Faça contato visual, quando você estiver conversando ou cumprimentando alguém. Sorria sempre. A mulher sofisticada, ela sorri, né? Nunca jogue lixo na rua. Seja uma pessoa fina, até na postura. É isso, gente. Além de se vestir bem, como eu disse pra vocês, você precisa se comportar bem. Não adianta nada você andar toda arrumada e ser uma pessoa grosseira, né? Porque isso acaba refletindo na sua imagem também. Amores, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Então, curta, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo pra esse canal crescer. Eu conto muito com a sua ajuda, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.